Vamos praticar? Vocês sabiam que isolamento social, ficar em casa, está deixando a natureza cada dia mais feliz com a gente? Vocês já viram na televisão que na Lagoa Rodrigo de Freitas agora dá pra ver os peixinhos nadando? Viram também que tem golfinhos aparecendo aí no mar? Pois é, a natureza, assim como a água, o mar, a terra e o ar, eles estão cada dia ficando mais felizes com o nosso recolhimento. Então, mesmo que seja difícil ficar em casa, não poder ver alguns parentes, os amigos, até mesmo ir à escola, pense positivo, fique feliz, nós estamos ajudando a natureza. E pra celebrar toda essa alegria e a gratidão que a gente tem pela natureza, eu gostaria que a gente cantasse e dançasse aquela música do coração da terra que eu já ensinei pra vocês. Então vamos lá, berçário? Ó, todo mundo que tá com o papai, com a mamãe, com alguém aí do lado, você vai dançar com essa pessoa. Você pode fazer uma roda bem bonita com todo mundo da sua família, ou dançar como se fosse uma valsa, ou até sozinho, tá bom? Então eu vou cantar a música, se você quiser você pode dançar junto comigo, ou você pode dançar do seu jeitinho, tá bom? E como era a música? Deixa eu ver se alguém era. Tum, tum, bate o coração da terra Tum, 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 meu coração junto com dela Tum, tum, bate o coração da terra Tum, 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 meu coração junto com dela Agradeço esse grande amor Que me alimenta e me sustenta Agradeço esse grande amor Que me alimenta e me sustenta Acredito na força da água Acredito na força da água Tuma na força da terra Do fogo e do vento Tum, 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 tem, bate o coração da terra Tum, 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 meu coração junto com dela Tum, 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 bate o coração da terra Meu coração junta o pão dela. E aí você faz uma pose bem bonita, uma espátula bem legal de alguma posição que você conheça, alguma postura do yoga. E aí você junta palma da mão com palma da mão no teu corpo. E a gente vai fechar o olho agora e vai fazer um minutinho de agradecer a natureza. Pense o que você mais gosta da natureza. É o alimento que ela te dá. É o mar, é o rio, é o vento que bate no teu cabelo. Qual é a plantinha que você tem na sua casa? Me agradece. E a gente respira fundo e faz aquele bem bonito assim, ó. Cheira a flor, assopra a vela. Cheira a flor, assopra a vela. Agora chega pertinho, pertinho, pertinho da tela. Eu vou fazer, ó, a minha flor pra você cheirar. Cheira a minha flor. Assopra a minha vela. Agora tem que ser grandão, ó. Cheira a minha flor. Assopra a minha vela. E aí unha a palma da mão com palma da mão no centro do peito. Respira fundo e... Vamos cantar uma vez o som da natureza? Agora é a sua vez. Respira fundo. Canta pra mim. Muito bem, berçário. Namastê. Tudo de bom para ti. Tudo de bom para mim. Tudo de bom para todos nós. Chuvinha de amor! Tudo de bom para mim. Tudo de bom para mim.